Uma bailarina que não se adaptava, um músico que se sentia deslocado. Eles acreditaram um no outro. Então você quer dançar com você em um cinema clássico? Sim. Ice Trunk, ao ritmo do sonho. 4 de agosto nos cinemas. Não percas Ice Trunk Talent Awards. Se gostas de dançar ou cantar, os cinemas nós podem ser o teu palco. Participa já em os filmes da Zona Indy no Facebook.